A Guerra do Paraguai começa com a invasão paraguaia, da região sul de Mato Grosso, em 27 de dezembro de 1864. Isso aconteceu em função da intervenção brasileira no Uruguai no início desse mesmo ano. O governo uruguai e o governo paraguaios eram aliados. Eles tinham, alguns anos antes, em 1860, estabelecido uma aliança diplomática e militar que estabelecia a ajuda mútua em caso de invasão de um desses países por Argentina ou por Brasil. O Brasil intervém no governo uruguaio para substituir um grupo político que era inimigo natural dos brasileiros, que eram produtores de gado rivais dos criadores de gado do Rio Grande do Sul, e coloca no poder um grupo de comerçantes que eram mais favoráveis à política imperial brasileira. Isso ameaça, estrategicamente, o Uruguai, fecha a potencial saída do Paraguai para o mar e o Paraguai reage, ataca o Brasil como retaliação à intervenção brasileira no seu aliado. Com o exército incipiente, o imperador decretou em 7 de janeiro de 1865 a criação dos corpos de voluntários, os voluntários da pátria. A figura dos voluntários da pátria foi, inicialmente, um elemento de propaganda. Era a intenção do governo imperial fazer propaganda do conflito, criar um sentimento de nacionalismo em função da... ou exacerbar o sentimento de nacionalismo em função da invasão paraguaia do Brasil. E eles deveriam ser filhos da classe senhorial, deveriam ser representantes da elite brasileira, que pegariam em armas e formariam o exército para defender o solo da pátria. Acontece que a própria ideia de nacionalismo no Estado Imperial brasileiro era muito complicada, era um conceito pouco aplicável àquele contexto de uma sociedade senhorial e escravista. Então, boa parte desses voluntários da pátria... Aliás, a maioria esmagadora dos voluntários da pátria, na primeira etapa da guerra, eram escravos. Eles não eram voluntários, eles eram pessoas ou escravos que pertenciam a esses elementos, que esses sim deveriam servir, deveriam ser os voluntários, mas que comandavam seus escravos no lugar para se livrar da obrigação militar. Numa segunda etapa, quando a guerra se prolonga e se torna mais difícil alistar esses escravos, o exército imperial brasileiro passa a adotar uma tática ou um modo desoperante que foi comum a muitos exércitos ao longo do período moderno, que é a regimentar compulsoriamente pessoas das classes sociais mais desfavorecidas. A ralé, como se dizia na época, era catada, era recolhida à revelia e mandada muitas vezes a ferros ou amarrada para servir como voluntários na guerra do Paraguai. De campos, seguiram levas de voluntários. A primeira, coordenada pelo Alferes Manuel Teodoro de Almeida Batista, com 21 anos de idade e espírito de liderança. Acima de tudo, Manuel Teodoro foi um patriota que não se furtou em defender a integridade e a segurança da pátria no momento em que o Brasil precisava muito dos seus cidadãos. Manuel Teodoro nasceu no dia 24 de fevereiro de 1843. Era filho de Bento Benedito de Almeida Batista e Dona Maria Carlota de Almeida Batista. O casal teve cinco filhos. Sendo um deles o barão de Miracema, conhecido, o tenente Francisco Emiliano, o Bento Manuel, a Maria Francisca, que era a única filha, e o Manuel Teodoro. Para a gente entender quem foi Manuel Teodoro, a gente tem que analisar todo o contexto histórico do momento em que ele vivia. Campos era uma cidade de projeção nacional naquela época. Ele era filho de uma família abastada. Podia fazer como muita gente fez, que furtou-se de ser convocado, fugiu para o mato, mandou escravos e ele foi. E ele escreveu o seu nome na história do Exército Brasileiro. Se voluntariou para lutar contra o Paraguai numa guerra que o Brasil precisava entrar. O fato dele ter ido para a infantaria é o exemplo da valentia, do denodo, do esforço dele. E do exemplo que ele foi. A infantaria é a arma, por excelência, que conhece o inimigo. Costuma-se dizer que a infantaria, de fato, vê os olhos do inimigo e atua no campo de batalha. Valentemente e heroicamente, ele assinou o Livro de Ouro como o primeiro voluntário quando a sua mãe queria dar 20 escravos em troca para irem no lugar dele. Ele disse, não, minha mãe, eu vou defender a pátria. Ele foi o primeiro a assinar o Livro de Ouro de voluntário da pátria. Certamente ele é um personagem ímpar. É pouco comum. Ele não é um representante típico do comportamento da elite senhorial brasileira nesse momento. O comportamento típico foi exatamente se acovardar, se retrair e substituir os filhos da casa grande por seus escravos. Nesse sentido, esse personagem tem um comportamento atípico. Se enquadra naquela ideia ou naquela visão, na vertente romântica da guerra, da guerra como aventura, da guerra como uma experiência formadora do caráter, que, aliás, era muito comum na cultura ocidental, na cultura europeia daquele momento. A valorização do papel social da guerra, dos laços que ela produz entre os combatentes. Mas ele não é um personagem típico, não é um representante típico dos seus pares. Manuel Teodoro e outros voluntários embarcaram para o Rio de Janeiro em 9 de janeiro de 1865, dois dias depois do decreto imperial. De lá, foram enviados para a fronteira do sul do país, onde aconteciam as batalhas. O quadro demonstra a partida dos voluntários para essa guerra. Para a nossa tristeza e, ao mesmo tempo, orgulho, um campista como Manuel Teodoro estava lá presente, veio a falecer, mas deixou o seu nome gravado no Paraguai. E é orgulho mesmo da gente saber que é citado como herói e não foi esquecido. O quadro do artista plástico francês Clóvis Arrô pertence à Câmara de Vereadores e está exposto no Museu Histórico e Cultural de Campos dos Goitacazes. Na imagem, foram registrados o porto da barca à beira do Rio Paraíba, em direção à antiga Rua da Jaca, atualmente Rua dos Voluntários da Pátria. Os rostos dos quadros foram pintados a partir de retratos enviados ao artista. Entre eles, o da menina Olímpia, que depois se tornaria a esposa do abolicionista Carlos de Lacerda, além do jovem Manuel Teodoro. Manuel Teodoro era meu tio bisavô. Ele era tio avô do meu pai, porque era irmão da minha bisavó, dona Francisca Emiliana de Almeida Batista. Manuel Teodoro, ele comandou os voluntários da Pátria de Campos da Guerra do Paraguai. Uma juventude envolvida no patriotismo, que o levou a abraçar esse caminho da Guerra do Paraguai. Entre os heróis campistas que serviram na Guerra do Paraguai estão o guarda-marinha Luiz Felipe de Saldanha da Gama e o capitão-tenente da Armada, o campista Dionísio Manhãs Barreto. Durante todo o período da guerra, a Câmara de Vereadores de Campos promoveu campanhas para arrecadar fundos em auxílio ao governo imperial. Campos tinha uma projeção nacional devido à força que o açúcar tinha tanto na região como no Brasil. Então, Campos não podia se furtar a isso, a esse apoio na Guerra do Paraguai. Então, logo no início de 1865, no caso, a guerra até começou no final de 1864, no princípio de 1865, a Câmara, então, através de um requerimento numa das sessões, resolveu estimular o patriotismo dos campistas para participar do conflito. Então, examinando as atas, eu pude perceber isso, eu pude perceber a participação da Câmara e incentivar esse entusiasmo dos campistas para participar da guerra. Muitos fizeram doações anonimamente. Os mais ricos doaram quantias consideráveis e tiveram seus nomes divulgados. Nós temos, por exemplo, examinando as atas, a menção ali, por exemplo, do barão da Lagoa Dourada, o José Martins Pinheiro, que contribuiu com uma quantia vultosa para que isso acontecesse. E outros mais, não tão famosos, mas que também contribuíram para isso. 100 mil reais, né? É. Geralmente, nessa faixa, para cima. Além dos donativos individuais, algumas empresas também atenderam aos apelos da Corte e da Câmara, como registra a ata de 11 de fevereiro de 1865. A Câmara criou uma associação para arrecadar donativos para os voluntários e suas famílias. A campanha durou o mesmo tempo da guerra. Cinco anos. É interessante perceber que a guerra teve fases diferentes. Na primeira fase da guerra, a iniciativa militar estava por conta do Paraguai. A invasão paraguaia no Mato Grosso do Sul pega o Brasil inteiramente desprevenido. Não tinha um exército em campo, não tinha um exército pronto para lutar uma guerra. O exército imperial brasileiro era, de fato, muito pequeno, contava ao todo, com menos de 45 mil soldados espalhados por todo o território nacional. A grande força militar do período imperial era a guarda nacional, formada pelos senhores, por essa elite senhorial e com seus seguranças privadas, com seus capangas e jagunfos. Esse era o verdadeiro poder de polícia no Brasil durante o Império. Então, o Brasil é pego de surpresa. O Brasil primeiro demora dois anos até conseguir equilibrar as ações e só a partir dela. A guerra começa em 1864, só em 1866 o território brasileiro é libertado da invasão paraguaia e a partir de então, a partir de setembro desse ano, a guerra passa a se processar no território paraguaio. O capitão Manuel Teodoro comandou o 4º Corpo de Voluntários da Pátria na Batalha do Tuiuti, onde foi ferido em 24 de maio de 1866. Manuel Teodoro morreu em 1º de junho do mesmo ano. Isso que é patriotismo. Lutou e lá faleceu em defesa da nossa nação, em defesa da nossa família brasileira, em defesa da família campista, em defesa da paz. É um dever. É um dever cívico e patriótico de todos nós, de todos os jovens. Ao final da guerra, em 1870, além de ter se proposto a construção desse monumento, foi também criado um livro de ouro para que nele se constasse o nome de todos aqueles que participaram no conflito. É importante também destacar que a Câmara se propôs a ajudar as famílias dos voluntários, daqueles que vieram a falecer no conflito. É uma forma de reconhecimento pelo que eles fizeram. Eu tenho parentesco com o Manel Teodoro de Almeida Batista, que vem ser meu tio, avô. Eu fui, inclusive, na exumação dos ossos dele na catacumba no cemitério do Caju, pedido pelo doutor Chérez Cardoso. Esses ossos foram trazidos e levados estão hoje dentro do monumento do pracinho, ali na Praça de São Salvador. Instalado na Praça de São Salvador, foi inaugurado em 14 de abril de 1947, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, uma homenagem a todos os que lutaram pela pátria. O mausoléu é destinado a abrigar os restos mortais de todos os soldados que perderam a vida a partir da Guerra do Paraguai. A obra é do escultor campista Modestino Campo. Na lateral do pedestal da estátua do soldado, há um relevo alusivo ao embarque dos voluntários da pátria. No monumento estão os restos mortais do capitão voluntário Manoel Teodoro de Almeida Batista. O marco, onde foi o porto de embarque dos voluntários, e a rua, são outras homenagens. O capitão Manoel Teodoro é também lembrado por ex-combatentes de guerra. Nossa diretoria teve a ideia de preservar a memória desse capitão mandando Cunha uma medalha. E a associação é a detentora dessa medalha. Esse capitão, ele estava no esquecimento como tantos outros. Esse ano faz 150 anos do seu falecimento. Quatro anos atrás, nós vimos homenageando esse capitão. Sempre à tarde, com depoimento de pessoas influentes, professores, professor Fernanda, professora Valnizia, né? Que o pai dela, vocês sabem, foi ele quem indicou o nome do capitão Manoel Teodoro para ser patrão do 56BI. O Valdir Pinto de Carvalho, meu querido amigo, saudoso Valdir. A gente precisa divulgar isso para a sociedade local. A sociedade precisa saber do exemplo. Hoje, a gente precisa pegar os ícones da história, os nossos exemplos, e mostrar para a juventude quem eles são. A juventude precisa saber, precisa conhecer esses exemplos de cidadãos, de patriotas. e muito nos honra tê-lo como designação histórica do batalhão. Me chama a atenção o reconhecimento que a Câmara de Campos quis dar aos voluntários ao final da guerra, tanto aos que sobreviveram como especialmente aos que faleceram. Parabenizar essa iniciativa da Câmara Municipal em resgatar os verdadeiros heróis de Campos dos Goitacazes como o capitão Manuel Teodoro de Almeida Batista. Ele é um indivíduo que ilustra o comportamento que o Estado Imperial esperava dos seus suítos. Então, por isso, eu acho que, independente da história local, da memória de Campos, fosse esse personagem de onde fosse, ele seria um personagem rico e interessante. Especificamente, especialmente para Campos, isso mais ainda, já que ele veio daqui, isso ilustra também o tamanho e a importância relativa que a cidade de Campos tinha nesse período, que era maior do que a que tem hoje. A gente se emociona, não é? Quando vê, ou quando lê, ou quando sabe que um antepassado nosso foi tão importante em coordenar um grupo de voluntários de Campos à Guerra do Paraguai. Eu acho que tudo isso é estimulante para a gente. É estimulante para a gente continuar sendo campista, como eu sou. Essa terra é realmente a minha terra. Nós somos esses infantes Cujos preços amantes Nunca temem lotar Vivemos, morremos Para o Brasil nos consagrar Nós, pretos nunca vencidos E balões desmedidos Nunca aguda disputa Mostremos que em nossa pátria temos Valor imenso No intenso da luta Essa nova importaria Das armas da rainha Vou te daria A vida minha E agora é projetida Nos campos de batalha Estão contigo Meu inimigo Pelo fogo da metralha Essa eterna majestade Das minhas combatentes Dessa entidade Dos mais valentes Todo fogo da vitória Marca nossa alegria Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei